O último confronto entre Paraná e Santa Cruz foi pelo Campeonato Brasileiro de 2006. O jogo foi disputado no Pinheirão e o Paraná venceu por 3 a 0. Arquivo da bola. O primeiro ataque é nordestino. Valbaiano experimenta o goleiro Flávio. O Paraná não se intimida. Aos 6 minutos, Zedinho toca para Leonardo, que balança a rede pela primeira vez. 1 a 0 o Paraná. Em seguida, Leonardo arranca. E na disputa com o zagueiro Valdson, cai na área pedindo o pênalti. O árbitro não marca. E as emoções do primeiro tempo ficam por aí. O segundo tempo começa mais movimentado. O Paraná toma a bola na trave. Aos 14 minutos, Leonardo chuta rasteiro no cantinho. E marca de novo. 2 a 0. O terceiro gol de Leonardo no campeonato. Só dá Paraná. Aos 20 minutos, Ângelo cobra a falta esbanjando categoria. E faz o terceiro. A partir daí, o tricolor paranaense administra vantagem. E sem ser ameaçado, confirma o resultado. 3 a 0. Eu acho que hoje nós fizemos um jogo o suficiente para ganhar. E principalmente porque os gols saíram em momentos importantes. Aí cai o Júnior técnico do Paraná no ano de 2006. Júnior técnico do Paraná no ano de 2006. E principalmente porque os gols saíram em momentos importantes. E principalmente porque os gols saíram em momentos importantes. E principalmente porque os gols saíram em momentos importantes.